Muito boa noite, abrimos o Bando de Cidade atualizando informações sobre o temporal que atingiu Campinas ontem à noite e provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Duas pessoas foram arrastadas pela força da enxurrada, o corpo de um rapaz foi encontrado hoje pela manhã e uma moça ainda está desaparecida. A imagem desesperadora mostra a jovem de 18 anos tentando se segurar na mureta de concreto do córrego Pissarrão no Parque Industrial. A enxurrada estava muito forte e Sara Gabriele de Souza Silva saiu do carro que estava sendo levado pela água para tentar se salvar. A Solange, que mora em frente ao local, acompanhou tudo e tentou ajudar. E eu falando para ela fazer a volta com o carro e passar aqui e nada. Aí o rio subindo, aí falei para ela, o rio vai subir, ela começou a gritar socorro dentro do carro. Segundo a tia da jovem, ela voltava do trabalho e chegou a ligar para a mãe para pedir socorro. E aí ela ligou para a mãe dela pedindo, gritando socorro, socorro, mãe, estou caindo, estou caindo, estou caindo. E quando pensa que não, ela saiu do carro, ela conseguiu sair do carro e ficou pendurada nele e a água levou ela. Familiares e amigos de Sara não saíram do local. Acompanharam tudo de perto, em meio a muita dor e esperança de encontrar a jovem com vida. Na manhã desta sexta-feira, as buscas continuavam no córrego. Foi utilizado inclusive um drone para aumentar o campo de visão. Com a força da água, essa parte de concreto foi parar dentro do córrego. Durante a manhã, equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalharam na limpeza da área. Esse espaço, onde o seu Antônio Guarda Caminhões, foi invadido pela água. Faz 40 anos que é assim. Quando o prefeito entrou em 2015, ele inaugurou dia 15 de novembro, 15 de dezembro, dia 17, já deu um aqui que entrou, entupiu tudo. De acordo com a Defesa Civil, em um período de três horas, foram registrados 120 milímetros de chuva no ponto onde a jovem caiu, a cerca de 500 metros daqui. Foi muita água em pouco tempo, o esperado para um mês. Como nós tivemos um índice muito alto de chuva, de 91 milímetros, a saturação do solo nós temos como referência 80 milímetros, ela ultrapassou. Então a tendência é que a gente tenha cada vez mais algum tipo de solicitação para vistoria na residência. Às vezes tem uma água barrenta que acabar entrando na casa, alguma inclinação de muro, de parede. Então essa é a grande preocupação. Em outro ponto de Campinas, no bairro Vila Formosa, os bombeiros localizaram o corpo de Jair Samuel Oliveira, de 22 anos, que desapareceu ontem à noite durante a chuva. Ele estava dentro de um bueiro, uma tática utilizada para a venda de entorpecentes no bairro. A chuva foi muito forte, a enxurrada tomou conta do bueiro e arrastou o homem. Foram as buscas, a gente não parou durante a noite, durante o dia, mas conseguimos encontrar para dar um conforto aos familiares.